Pronto, esse é o Sávio, o Bahia! É o Sávio, partiu para a bola, para a esquerda, bateu, desviou! Gol do Bahia! Sávio, comando, falta, a bola desviou na barreira e tirou o goleiro Ronaldo do lance! Sávio, um para o Vitória, um também para o Bahia, o gol marcado pelo Sávio, aos 31 minutos do segundo tempo no Barradão agora! Alexandre Oliveira, um para o Vitória, um também para o Bahia! É, os méritos para o Sávio! Tchau! 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 Mas tá na coxa! A chegada do Bahia é boa em velocidade Lá atrás o Pereira de cabeça Paulo Faz o giro, apertado pelo Sávio Foi bem na jogada o Sávio, mostra habilidade Faz o toque pra trás Mayron Sávio A bola chega no Cainan que toca de primeira No levantamento, na direção do Zeca Briga por ela o Sávio Se antecipa, faz o toque mais atrás Sávio vai dar o bote, não precisou Marcos Vinícius vai correndo por dentro Acaba perdendo pro Sávio Contra-ataque do Bahia, vem embora o time baiano Get up 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 Tiro curto, né? Jogos muito próximos ali. Sabe, abriu o lado do outro lado. Vem pela esquerda agora. Chegou o Rainer. Ele pode bater direto? Opa! A missão foi bem. A equipe baiana. Jean. Jogou com o Sávio. E o Sávio busca o Rainer lá pela esquerda. Vem na velocidade o Rainer. A bola, aquela jogadinha de futsal. Aí o passe, vem o chute de fora do Sávio. E a impressão que eu tive é que o Lucas França desviou. Fez uma defesa espetacular, hein? Vamos ver de novo. Ah, na ponta dos dedos, será? Vamos ver o que marcou o árbitro. Boa finalização do Sávio. O pessoal não está conseguindo chegar. O Sávio arriscou ali de onde deu, né? E fica por ali porque teve desvio, sim, do Lucas França. Escanteio. Música 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 Tentar pelo menos um empate pra não depender aí do outro jogo, do jogo do Vasco. A gente vai pra cima, a gente vai empatar e vai virar. Aí, a confiança então do camisa 15, o Sávio, que vai entrar. Já sai o Wesley com a número 8, 15, Sávio entrando. É a novidade no Bahia, a única alteração então pra esse segundo tempo. Abaixo do que a gente tá acostumado, dos jogadores de lado, né? O Capixaba e o Leonan, que foram muito bem marcados no jogo de hoje. E lá vem outra vez o Bahia. Toque do Cadu. Pela direita com o Flávio. Pelo meio, o Sávio. Da direita, a bola chega pra esquerda, Gabriel. A equipe da portuguesa, Marcelinho, faz uma graça, erra o passe. Sávio, Gabriel, bola do Bahia, Dedé. Enquanto isso sai pro jogo Bahia. Alexandro, esse é o Sávio, contra dois, dominou bonito. Ainda ele forçou a jogada, ganhou meio que na marra, jogou no Carlos. Carlos com o Caio. Mandou pra frente o Farley, completou o Sávio. Matheus, o Luan fora da área. Já tá reclamando o Luan de novo, ó. Sai jogando o Sávio, põe a bola no chão. Dispara ali o Alexandro. Esse é o Carlos. Toca e toca curtinho. Desce o time do Bahia. Sávio de novo. Tentou o passe no Jacó. Carlos. Dá uma raspada ali de cabeça. Uma bola de cabeça cheia de efeito. Tentou tocar na frente ali o Sávio. No Bahia. Os caras da bola parada. Bahia tenta desempatar o jogo de novo. Jacó empurrado ali. Na verdade, empurra o Jacó. Zagueiro adversário. Vem o levantamento. Jacó de cabeça, que é pênalti o time do Bahia. Jacó de cabeça mais uma vez. Tentou o Bahia, botou a bola na frente. Sávio vai fazer. Defendeu o goleiro Farley. Quase o desempate do time baiano. Sávio quer canhoto. Adiantou um pouquinho de direita. Quase fez o gol. Numa jogada confusa. Jacó. O corte do Luan Pérez. Jacó corajoso. Ele e o Lucas. Botou a bola na frente o Sávio. Rafael Rezende. Que indefinição. Não deve ter parada técnica para a hidratação. Maravilha. Informação, portanto, do Guilherme Canal. Perdeu a bola. Sávio vai entrar cara a cara. Pode fazer o segundo. Sávio de fora da área. Defendeu o goleiro Farley. Dando madura na defesa. Sávio, mais uma vez. É um duelo quase. Um duelo do segundo tempo. Sávio, goleiro Farley. Tomou a bola. Avançou. Quem acabou dando mole foi o Lucas. O chute do Sávio. A defesa do Farley. É escanteio. Erro mais uma vez. Ou é do Lucas ou é do Luan. Errando muito individualmente, Rafael. A zaga da lusa. E essa não tem a ver com gramado não, né? Por exemplo. Sávio. Boa participação na partida. Cristiano. Pode devolver. Boca ainda. Esse é o Robson. Tenta não forçar a jogada. Show o Sávio. Sávio deixa a bola correr. Faz a jogada no Ronaldo. Rafael quase 41 a 1 ainda. Ainda porque pouca... Tenta não forçar a jogada. Música Marcos Vinicius tenta botar no chão O passe é curtinho demais Sávio Passa pelo Rodrigo Fernandes Bola frente, boa bola Sávio, desce o Bahia, tentou fazer a abertura Conseguiu, Hendrik Pode fazer Música 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 Música